Mas não é bom, olha na minha banda aí, ninguém tinha que tá tirando Olha, não é bom isso, acabou deixou e tá tirando Tô derda, não é bom, não é bom na minha banda Olha aí, olha Minha banda da porra, só pra deixar ele tá tirando Tô derda Minha banda é bom Minha banda é boa aí Homem é bom, homem é bom, derda testada Tô com a carregadeira maneira, com a carregadeira assim pesada Tô ia ver a bocada aí dentro de sua derda Ela não fez não, aí ele vai, o escavadeiro retira Tô com a carregada